Então galera, estou acostumado a trazer kit de bateria aqui mixada, eu resolvi trazer esse aqui cru, aí eu quero que você deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e comente aí embaixo se você vai querer essa bateria crua, dependendo dos comentários aí eu vou liberar ela viu, agora se a galera não gostar eu vou deixar quieto beleza, então a timbragem é essa aqui ó. E aí E aí E aí E aí E aí